Gente, nossa, eu tô me achando muito bonita hoje. Hum! Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal mais rico do Brasil! Ai, que festa! Como é que é mesmo? O que que é? Hoje, nossa, gente, Alzheimer. Hoje eu vou falar pra você como você pode transformar os pontos do seu cartão de crédito em vida, em dinheiro. Yes! As pessoas têm que saber usar o cartão de crédito a seu favor. E eu já disse que o problema não é o cartão de crédito. O problema é a pecinha que usa o cartão de crédito, que são as suas mãozinhas descontroladas que vão lá e passam. Ê! Eu vou comprar o cartão, eu vou comprar mais esse, mais esse. Vou pagar com o cartão. Você pode acumular pontos que podem ser transferidos para milhas, que podem virar viagens, produtos, jantares e restaurantes. E tudo o que a sua imaginação permitir. E hoje eu vou ensinar a você como fazer isso de um jeito simples que entre na sua cabecinha. Em 2014, os brasileiros perderam 53 bilhões de milhas. Para onde foram parar essas milhas? Vamos lá primeiro para o ponto número 1. Afinal de contas, o que são pontos? O que são milhas? Existem duas maneiras principais de você acumular milhas hoje em dia no Brasil. Uma delas é viajando. Todas as empresas aéreas estão associadas a algum grupo de vantagens, algum clube de fidelidade. E toda vez que você viaja, você acumula milhas. Acontece que para você acumular essas milhas, você precisa estar associado ao clube de fidelidade daquela empresa aérea. Então, toda vez que você viajar, procure saber qual é o clube de fidelidade daquela empresa aérea. Cadastre-se, isso é feito rapidamente, ou no guichê ali mesmo no aeroporto, ou pelo site. Não deixe as suas passagens ficarem perdidas pelo ar. Segundo ponto, existem empresas e clubes de fidelidade, os dois principais hoje no Brasil são o Múltiplos e o Smiles. Toda vez que você compra, faz uma compra no cartão de crédito, aquele valor em dinheiro se transforma em pontuação. Hoje no Brasil, acontece uma verdadeira libertinagem. Eu estou revoltada com a quantidade de pontos que a gente ganha a cada real gasto. É ridículo. Porque as empresas de cartão de crédito costumam fazer essa transferência de pontuação baseada no dólar. Sim. Então, lá quando você contratou o seu cartão de crédito... Olá, oi, tudo bem? Olá, dona Joaquina. Aqui quem fala é a Roberta. Eu vou estar oferecendo para a senhora um cartão de crédito que tem a excelente, incrível vantagem de estar te transferindo um ponto a cada um dólar gasto. Dois anos atrás você falou, uau! Ou seja, um dólar, dois reais. A cada dois reais eu terei um ponto. Que incrível! Nossa, muito obrigada, viu? Ok, você achou um excelente negócio. Acontece que naquela época o dólar estava a dois reais. Hoje o dólar está a quatro reais. Ou seja, para você conseguir o mesmo um ponto que você conseguia naquela época com dois reais, hoje você precisa de quatro reais. Próximo passo. Descobrimos o que é a pontuação, certo? Mas o que são esses pontos? Todos os pontos que você tem, desde que você esteja cadastrado naquele clube de fidelidade, seja do seu cartão de crédito ou seja de uma outra empresa maior, nunca é proporcional. Ou seja, se você gastou cinco mil reais para ter trezentos pontos, tá? Aqueles trezentos pontos, infelizmente, não valem cinco mil reais. Como é que eu faço para finalmente pegar os meus pontos e transformá-los em alguma coisa? Você tem duas formas para isso. Você pode acumular todos os seus pontos em um desses grandes clubes de vantagens, de fidelidade, com múltiplos e esmaios, transferindo do seu cartão de crédito para esses clubes. Ou então você pode usar o seu grupo de fidelidade do seu próprio cartão de crédito, que oferecem até muitas coisas bacanas. Hoje você pode fazer viagens, você pode reservar hotéis, você pode comprar jantares, você pode também obter descontos. Fique muito atento para não deixar as suas milhas expirarem, porque acontece isso. De repente elas, pluft, desaparecem. Ah, meu Deus, me roubaram! Me roubaram as minhas milhas! Sempre você soube ou deveria saber quando elas iam expirar, mas você não ficou atento. E assim, como no passo de mágica, elas, pluft, desapareceram. Próximo passo, tome cuidado. Você pode transformar milhas e pontos em dinheiro, desde que você venda essas milhas ou esses pontos para pessoas idôneas, pessoas que você conheça. A gente pode abrir aqui outro vídeo, se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui seu comentário embaixo. Pode fazer um vídeo falando só sobre essas empresas que compram milhas. Mas toma muito cuidado, porque apesar de não ser ilegal, é irregular. Você pode sim transferir a sua pontuação para outra pessoa, mas toma muito cuidado, porque existem milhares de reclamações no Reclame Aqui, falando sobre esses sites que compram milhas, que às vezes você transfere e eles não te dão dinheiro. Então, enquanto você não sabe exatamente como isso funciona, já que não é regulamentado, você não vai ter para quem chorar depois. Só transfira e venda para aquelas pessoas que você realmente conhecer e realmente confie. O apelo final que eu quero deixar com este vídeo é para você, operadora de cartão de crédito. Por que a gente tem que receber pontos em dólares se estamos no Brasil e pagamos com reais? É isso que eu não entendo. Ou seja, o meu pedido é, a cada real gasto, um ponto recebido. E não tem mal nenhum por isso, porque vocês podem fazer isso por nós. Certo? No, yes, no, yes, no, yes, no. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de assinar o canal. Aperte aqui. Plim! Aí você vai lá e coloca inscreva-se. É muito fácil e é de graça. Essa foi a dica de hoje. Um beijo para você. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar este vídeo, curtir o canal, assinar o canal. Eu sempre me embanano nessa parte. Um beijo para você e até o próximo Me Poupe! Ei!